Por que que ela é assim? É porque ela é tão bonita, tão legal e ela é assim. Ela não conhece nada além dos jardins. É, só nos jardins. E jardins e Dubai. A Marina, a Marina, ela gosta de se meter na vida dos outros. Eu percebi, eu percebi. Ela gosta de se meter na vida dos outros. Se meter, é. Não é quando ele falou que ele tem três casas. Por que você não vai arrumar um homem? É, vai. Não se me interfia. Eu acho que tem problema. Ela tá louca pra dar pra mim? Ah, eu? Você tá louco? Ah, não. Fica toda hora. Eu fico ali aqui, ó. Não quero comer você. Você quer comer ela? Não, nem eu. Não quero ser amigo dela. Eu não quero. Vocês são meus amigos. Viu? Por que que mulher fala assim? Você é meu amigo e não vai? Ela tá louca pra inimigo. Ela tá louca. Ela tem que dar um murro na boca dela. Eu dou pra amigo, inimigo e futuro amigo. Você dá pra todo mundo, né? A pessoa bendada, né? A pessoa quando tá desesperada dá pra qualquer um, gente. Deixa eu falar. Pera aí, ô filha. Vocês estão valorizados. Mas ela é desesperada. É uma pessoa bonita ali. Eu não sou desesperada. Não tem nenhum bombolé no dedo. Quer dizer, ninguém tá... Então é problema. Tá encalhada. Não tem problema. O encalhado é um caralho. 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 Ninguém quer. Cara, gente. Tá encalhada. Ela tá... Você não sabe o que tá acontecendo na minha vida. A minha pele tá ótima. Tá ótima. Tá com o dinheiro. Hoje em dia tá com o dinheiro. Ela tá com o dinheiro bloqueado. O dinheiro bloqueado. Tá vendendo bolsa. Tá vendendo bolsa. Tá vendendo as bolsas, os sapatos que ela tem lá. O pai não dá mesada. Tá perdendo os clientes políticos. Ela disse que ela é garota de programa de luxo dos políticos. Ela disse que comia o cheque. Você que fica fazendo isso. Agora quer falar de mim. Você bebeu agora. O programa da Marina era 25 mil. Nossa. Que isso. Você tá louco. E o cheque. Ô, Evandro. O que você tomou antes de vir pra cá? O cheque de Dubai. O cheque de Dubai. Agora é tudo contra mim, né? Tá pegando uma rocinha de 22. Já não quer mais a voz aqui. Não quer. Não quer mais a voz aqui.